Música É vida rosa que ela quer e não não deixa pra depor A formação do Scria é 4x4 e pão Vim a rosa que ela quer e não não deixa pra depor A formação do Scria é 4x4 e pão Vim a rosa, vim a rosa, vai! Vim a rosa, 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 vim! Ela gosta de rosa e vim a guitarra Se pra cá que na terra do martes eu vou pra cá Toda hora gira noite noite, noite em cima Toda hora gira noite noite, noite em cima Dois, contra falta com o meu júri Trata, trata, dromatiza, eu vou pra cana A vida rosa que ela quer e não deixa pra depois A formação dos cria é quatro, quatro, quatro De baraja que ela quer e não deixa pra depois A formação dos cria é quatro, quatro, quatro De baraja, de baraja, vai De baraja, de baraja, vai Ela gosta de barbita, rosa e paga aqui na terra do martins Eu vou pra cana Toda hora gira, noite, noite, noite Toda hora gira, noite, noite Dois, contra falta com o meu júri Toda hora gira, noite, contra falta com o meu júri Trata, trata, dromatiza, eu vou pra cana Trata, trata, dromatiza, eu vou pra cana Tchau, tchau